A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, já passaram 15 dias. Eu imploro que dessa vez sigam minhas instruções, porque com certeza nos níveis de baixo tem pessoas morrendo. Estão entendendo? Tem pessoas morrendo. Olha só, seus filhos da puta. Ou vocês fazem exatamente o que a senhora está dizendo e eu vou cagar na comida de vocês todos os dias. E depois eu vou espalhar a merda até não ter um único grão de arroz intacto. Vocês me ouviram? Vocês vão comer merda todos os dias. E agora vão dizer a mesma coisa para os filhos da puta que estão abaixo de vocês. Ficou claro? Bom. Parece que funcionou. É óbvio. Mas não é o que eu queria. Eu queria convencê-los. Estão convencidos? Com merda? Mais eficaz que solidariedade espontânea. Vamos ver se a gente consegue convencer as pessoas de cima. Não. As de cima não vão me escutar. Por quê? Porque eu não consigo cagar pra cima, senhora.